A partir de agora, em campo, o time de esportes da Rádio Cultura. Show dos Esportes. Bom dia! Está entrando no ar, na Rádio Cultura M1030, o Show dos Esportes. A edição de hoje, 9 de agosto, é para Agromiller Produtos e Comércios de Grãos, na Avenida 20 de Setembro, nº 206, telefone 3252-1629. Clínica Odontológica Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. Telefone 3252-1416. E Mercado Ruber. Rua Professora Neuza Paz do Amaral, nº 219, bairro Fonseca. Telefone 3252-7907. Bom dia a todo mundo que está com a gente nesta sexta-feira. Bom dia ao Fonsequinha que me acompanha na técnica. E hoje, com a presença ilustre, para a gente falar da categoria sênior do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, é um prazer ter vocês aqui, Everton e Richelle, para a gente debater sobre essa categoria e falar bastante sobre esse campeonato. Muito bom dia e sejam bem-vindos. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia a todo mundo que nos ouve. Obrigado pelo convite. A oportunidade é boa para a gente explanar sobre o jogo da decisão e até mesmo da própria categoria para o futuro, digamos assim. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É sempre um prazer estar aqui. O Everton já tinha comentado antes que está craquem de microfone, né? É. Estão falando bastante. Bom dia, ultimamente eu estou jogando mais com a boca do que com os pés, né? Espero que no dia do jogo esteja tudo bem, né? Porque na idade que a gente está, tem aquele probleminha de coluna, o frio atrapalha, tem aqueles pretextos. Então, com a boca estamos peritos, né, Richelle? Tá bom, tá bom. Está muito bem. Eu vou começar com aquela frase de lei. Campeonato longo. Como é que você, na visão de vocês, é esse campeonato assim tão longo? É inexplicável, assim, se a gente for parar para pensar desde quando começou até agora e a gente não tem a data das finais ainda, né? Porque agora tem dia dos pais, a gente não sabe como está a previsão do próximo. Então, é um campeonato muito longo, atípico, né? Foi um campeonato bem atípico esse ano, né? E até é muito engraçado que a gente nunca viu tanta previsão do tempo. Eu nunca tinha olhado tanta previsão do tempo e nunca tinha visto todo mundo olhar tanta previsão do tempo nessas semanas para trás, assim, chega sexta e sábado, todo mundo está olhando a previsão do tempo e, infelizmente, o tempo não tem ajudado. E o campeonato aconteceu de tudo um pouco, né? Problema de diretoria, tempo. Então, foi bem complicado, o pessoal que vai se motivar para o campeonato seguir adiante, dar aquela parada de novo. Mas, falando do meu time, do Cruzeiro, ainda bem que a gente está ali, a gente tem um grupo no WhatsApp, o pessoal fica motivado ali todos os dias, todo mundo conversa com todo mundo, é aquela resenha ali no grupo do WhatsApp. Então, não deixa cair um pouquinho, dá para dar uma segurada na turma. É, com nós não é muito diferente. A gente tenta se mobilizar pela internet, pelo WhatsApp, aquele papo de tem, não tem, esperando a previsão do tempo, até alguma coisa a respeito da própria liga, se ela é um gol demais, né? É difícil manter a motivação, até para o torcedor também participar, dar uma certa desanimada, o tempo não ajuda, muito frio. Mas, a gente vai tentando trocar uma ideia e conversando e motivando o grupo em si ali para chegar no dia da final, a gente está empolgado e ver se conseguimos ganhar esse título. Mas, eu acho que, assim, todo mundo concorda que, nesse domingo, é dia dos pais, não precisa ter, já que alongou tanto o ano, não dá mais um pouquinho, né? Já que alongou, já que alongou muito. E, para a questão até de público também, né? A gente sabe que quem gosta vai no jogo, mas aquele que já está em casa, fez os seus casquinhos em meio-dia com o pai, é mais complicado sair depois da tarde. Então, para a questão de público também é bem complicado. Então, chegou no consenso e ainda bem que já foi resolvido lá na segunda-feira, já resolveu cancelar, o pessoal já se organiza e fica mais fácil para todo mundo. É, essa data é justíssima que não se fizesse rodada, até porque tem muitos filhos ou pais que moram longe, né? E aproveitam para se ver, como é uma data comemorativa, aí fica complicado estar lá com o teu filho fazendo churrasco, que às vezes vem de outra cidade para visitar, enfim, ter que sair para jogar é complicado. Acho que é justíssima essa data. Como vocês veem a participação do público nesse campeonato? É bem abaixo, né? Mas, de vocês mesmos, é a primeira categoria e às vezes oito e meia ali, né? Bem cedo, um frio, é quase inexistente o público, né? Teve jogos, teve jogos mesmo que foi bem complicado. Como pegou um... é que o Campeonato Rio Grande do Sul sempre foi feito nos meses de verão, né? Então, esse ano é diferente para todo mundo, ninguém estava acostumado com esse tempo, assim. E para o público, é claro que tira o público do estádio, né? Quem... aquele frio, chovendo, é difícil. Nós fomos a jogos às oito e meia da manhã já jogando. Chegamos no Santa Rosa, parecia a Europa, né? Tudo tapadinho de branco. Aqui na América também, quebrando gelo, que nem se diz, foi muito difícil. Para a categoria dos velhinhos, né? Os velhinhos de manhã é complicado. Muito complicado. Sem falar na questão do deslocamento, né? Que com esses tempos chuvosos aí, as estradas não ajudavam muito. Nós, por exemplo, fomos lá na Aliança, com a estrada bastante ruim, né? Culpa do tempo. E é bem complicado. Tem pessoal que vem de Pelotas também, pessoal se mobilizando lá. Sete horas da manhã, o grupo já estava na atividade, trocando uma ideia para pegar o pessoal carona e se encontrar aqui em Canguçu para se deslocar. Ficou muito complicado nessa questão aí, para esse ano. Como funciona a montagem do elenco na categoria de base? É pelo técnico? É vocês se ajudam? Eu não sei se tem pessoas de fora também, com essa questão da ficha, no sênior. No veterano tem alguns, no sênior eu não sei. No sênior também tem. Vou falar do Cruzeiro. Sempre tem aquele pessoal da casa, né? O ano passado, quando eu assumi, a gente montou praticamente uma equipe da casa, só os que já estavam. E a gente conseguiu fazer um bom campeonato ano passado, chegamos na semifinal. Então, a gente já tinha uma base. Só que, como esse ano mudou muito a idade, baixou bastante a categoria de idade, aqueles, eu tinha uns atletas que já ficaria inviável jogar, por questão de idade mesmo. Então, a gente procurou juntar mais um pessoal, agregar um pessoal com mais qualidade. E aí, conversando com um e com outro daqui, dali, fomos acertando com um, aquele conhecia um outro ali, indicava também. Mas, que nem eu digo, lá tudo dentro de uma parceria. Não adianta o cara ser craque de bola e vir para cá e não for parceiro. Então, do Cruzeiro a gente prioriza a parceria, a amizade. E é assim que a gente foi montando o grupo e chegamos num grande elenco. Ficou um grupo bem forte, bem coeso. O pessoal está muito unido, está todo mundo participando. Então, essa aí é a nossa prioridade, fazer um grupo que seja parceria. É, o 13 de outubro teve uma relativa dificuldade em montar um elenco, porque estava fora o ano passado, não participou do campeonato do ano passado. Mas sempre tem aquele chamado prata da casa ali, que é o pessoal que mantém aquela base. E aí tem o bem relacionado, que indica um, que convida um amigo, enfim. Aí, dentro dessas características, assim, levando em consideração o bom relacionamento de todo mundo também, se montou um time, prova é que a gente chegou, né? Um time bem competitivo, atendendo a expectativa da diretoria, da torcida e até da gente mesmo, né? Porque a gente sai de casa de manhã cedo, não querendo perder, né? Tu vai lá para jogar, para te divertir, porque é um esporte, mas tu não vai sair para pensar em perder o jogo. Então, atendeu bem a expectativa, o grupo é bom, e a gente espera fazer um excelente final aí contra o Cruzeiro, sabendo do time muito bom que tem o Cruzeiro nessa categoria. A categoria Sênior, ela recebe também ou é só amor à camisa? Como é que é? É praticamente amor, só amor à camisa. A gente monta o grupo ali e o que a gente faz? Esse pessoal que vem de fora, a gente dá uma ajuda de custo. Se junta ali, todo mundo consegue fazer uma ajuda de custo para ajudar no gasto, um combustível no carro. Junta lá, no caso do Sênior, vem dois carros, dois, três carros, às vezes, e aí junta todo mundo ali no carro, a gente ajuda na despesa, né? No caso. Lá também, a mesma coisa. O pessoal se reúne e vai combinando a partir de quinta, sexta-feira, já as caronas, se combinando para onde pegar lá em Pelotas, que nós temos alguns atletas que vêm de lá. Então, para facilitar o deslocamento, até pelo próprio custo, o clube ajuda com o custo no combustível. E também ter o gasto com churrasquinho, que não podia ser diferente, né? Tem que ter alguma recompensa, né? Se dá de sair de casa de madrugada, tem que ter o churrasquinho em meio dia, aquela cervejinha, né? Normalmente, é o mais importante. Tem uns que dão um gasto bem excessivo, até no churrasco, na cerveja, né? Mas se jogou bem, se fez gol lá, está merecendo. Merece, merece. Merece, com certeza. Aí, teve um que errou, tu disse, não, vai comer. Para ti, é uma cerveja a menos, já separa a cerveja. Se errar, paga. Aí, não ganha. Mas, assim, a gente falou de um campeonato longo. Vocês tiveram muitas baixas durante o campeonato? Do ser do Cruzeiro, eu só perdi um atleta, no caso, que não conseguiu fechar. Ele tinha que fechar os quatro jogos na primeira fase, né? E esse atleta, ele vinha fechando, e aí ele foi expulso. E aí, ele tinha que cumprir um jogo, e como só tinha mais um, ele não conseguiu fechar os quatro jogos, ficou com três jogos. Então, perdi um atleta, no caso. Lá no nosso, não teve nenhuma dificuldade quanto a isso. A gente teve uns quantas, baixa temporária, em relação a machucado, né? O pessoal se lesiona, um estiramento no músculo, um tornozeiro, um joelho, e essa parada até serviu para agora, para recuperar todo mundo. Eu acredito que, nos jogos das finais, vai estar todo mundo inteiro, prontinho para o jogo. Vocês já tiveram que jogar algum jogo do principal, assim, por não ter atleta? Ou nunca aconteceu? Tipo, lá na Aliança, aconteceu de não ter goleira, eles tiveram que chamar o Dinahel do sênior. Chamar o Dinahel, né? Já aconteceu uma história assim, ou não? É que no sênior, não tem como tu botar os jogadores, por exemplo, não pode jogar o do veterano, jogar no sênior. Não pode, né? Só pode jogar atleta do sênior. E aí, tu estando escrito no sênior, tu pode jogar nas outras categorias, no caso, né? E do sênior, não tem como tu aproveitar um jogador. Mas é uma disparidade, assim, né? Ele tem que estar escrito no sênior, no caso, para poder jogar no sênior. Muito bem. E quem vocês acham, assim, que hoje na categoria ganharia o troféu de craque, assim? Quem é o melhor jogador da categoria do sênior? Cada um vai puxar para o seu? Não, fica difícil, que nem nós começamos na segunda, né? É ficar difícil, assim, porque eu mesmo não acompanhei, acho que o Évore também não acompanhou os jogos da outra chave, no caso, né? Eu olhei só um jogo que nós não jogamos, que foi Canco Suense e América, que foi o jogo que eu vi. Então, fica difícil a gente ver, assim, eu não vi o Itararé jogar, eu não vi o Figueira jogar, então fica difícil a gente votar nisso, assim. Mas eu sempre, se me perguntar para mim, eu vou querer, para não falar do meu time, para ninguém ficar descontente lá, né? Eu sempre vou querer no meu time, queria no meu time jogando o Marcelo, né? O Marcelo Capita, do América, é um jogador que eu sempre quero que esteja do meu lado. Um dia espero que ele esteja do meu lado ainda. É, eu não vi jogar também, mas pelo que se ouve falar, pelo grande diferencial físico, que ainda está, como se diz na linguagem de atleta, de jogador, está voando, que eu acho que faz a grande diferença hoje na categoria sênior, o Fábio Alemão. O cara faz gol em tudo que é jogo, está bem fisicamente, chega a ser até, chega a dar até uma certa disparidade em relação aos demais, né? Porque o Fábio Alemão ainda joga em categoria titular, então é bem complicado ter um atleta nesse nível para os demais conseguirem correr atrás, digamos assim. Ele está assinado no sênior, né? Não, não, sim, está dentro da categoria, até levando em consideração esse fato, acho que o sênior está muito novo, ou talvez estivesse até na hora de, se fala em horário, em datas, mas, sendo um horário de verão, por exemplo, um horário que os dias estejam mais longos, fazer talvez uma categoria máster, porque eu acho que para não deixar morrer, né? A idade ficou muito, a idade ficou muito baixa. É, eu mesmo, eu mesmo já estou passando o cabo da boa esperança, como se diz, então já estou meio velhinho mesmo para o sênior, né? Tem um aqui que tem idade para sênior, né? Já passou, não, essa já passou há muito tempo. Mas, pior que eu acho isso também, eu acompanhei era o time do Cangosuense ali, e aí o cabelo, sabe? Olhei para o cabelo e falei, ele está jogando na categoria sênior? O cabelo está errado aí. É, o cabelo eu tive a oportunidade até de marcar ele, né? Nós fizemos a semifinal quanto Cangosuense, que era o meu ex-clube, que eu jogava lá até o ano passado, até o último campeonato, e o cara também, ele está bem fisicamente, um cara que... O cabelo joga direto, né? Joga, está bem levezinho, então é um cara que oferece uma grande dificuldade para quem está um pouquinho mais além, assim, da idade, que é a questão física, né? Hoje assim, tu pega um atleta de 43, 44 anos, que a gente está jogando, de 45 até, né? Que vem de fora com 45, tu pega esse atleta por um de 52, 53, 55, ele dá muita diferença, né? Dá diferença. Dá muita diferença. Qual foi o melhor jogo de vocês até aqui? Nessa final, assim, durante todo esse período, o melhor jogo, assim, que vocês analisam, barra, esse aí nós fomos? É, eu acho que não dá para deixar de falar como a gente enfrentou o América na semifinal, na semifinal a gente enfrentou o América, e o América era o time do campeonato a ser batido, por já vir sendo campeão em outros anos, e o América com um grande elenco, então, não, acho que não dá para deixar de falar que foi o segundo jogo da semifinal, onde a gente ganhou de 5 a 1, do América, a gente fez um grande jogo, então, acho que esse jogo é o que ficou no, marcado no campeonato. Nós também, nós, eu acho que foi a semifinal contra o Cancunense, dá para até dizer que as duas partidas, no primeiro jogo lá no Aliança, a gente estava meio descaracterizado, faltou 5 atletas, por lesão, ou porque não puderam vir, e a gente perdeu o jogo lá, mas, em função dessas baixas aí, que não vieram, jogamos muito bem. Foi um jogo polêmico, né? É, um jogo polêmico, na questão de um gol que foi anulado nosso, que a gente não se convenceu que o nosso atleta estava impedido, mas já passou, e no segundo jogo, como veio todo mundo, a gente conseguiu reverter o resultado, foi um jogo belíssimo, belíssimo, apesar de eles também estarem chorando até hoje, mas a competência vale muito, né? Nós fomos poucas vezes ao ataque, e a eficiência, e marcamos dois gols, eles foram, 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 e infelizmente estão fora, e fica a choradeira, para quem está nos ouvindo, aí só me resta lamentar, viu, pessoal? Aquela corneta de leve, assim. Daqui a pouco eu vou querer o palpite de vocês, para todas as categorias. Estão preparados? Ou vão ficar muristas? Não, aqui é sem muro. Ó, gostei. Deseja se livrar da dentadura, ou ponte móvel? Na Sorri Fácil Canguçu, oferecemos implantes dentários, que transformam não só sorrisos, mas também a vida dos nossos pacientes. Não adie sua felicidade, conquiste o sonho dos dentes fixos, com quem há mais de 12 anos, sorri com você. Venha nos conhecer, Rua Júlio de Castilhos, número 949, em frente à Praça Central, ou ligue agora para 53-3252-1416 e agende sua avaliação. Nossa equipe está esperando por você. Sorri Fácil, porque sorrir é uma conquista. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco com mais Show dos Esportes. 11 horas e 19 minutos. Sua empresa não está atingindo as metas em vendas? Saiba que o rádio é um dos meios de comunicação mais utilizados, possuindo um significativo número de ouvintes. Aumente o faturamento da sua empresa anunciando aqui. A cultura é a rádio preferida dos cangossuenses. Entre em contato com o nosso departamento comercial agora mesmo. Ligue 3252-1144. Quem anuncia, vende mais. Mercado Ruber, uma empresa familiar trabalhando pelo desenvolvimento da cidade de Canguçu. E claro, para satisfazer as necessidades de nossos clientes. Atendimento especial é um espaço bem amplo e com estacionamento coberto. Confira nossos produtos no açougue, padaria e no setor de hortifrute. Agradecemos a nossos clientes e colaboradores por esses mais de 20 anos de caminhada. Mercado Ruber em Canguçu. Juntos fazemos a diferença. Deseja se livrar da tentadura ou ponte móvel? Na Sorri Fácil Canguçu. Oferecemos implantes dentários que transformam não só sorrisos, mas também a vida dos nossos pacientes. Não adie sua felicidade. Conquiste o sonho dos dentes fixos com quem há mais de 12 anos sorri com você. Venha nos conhecer. Rua Júlio de Castilhos 949, em frente à Braça Central. Ou liga agora para o 3252-1416 e agende sua avaliação. Nossa equipe está esperando por você. Sorri Fácil, porque sorrir é uma conquista. Aqui você tem ofertas. Aqui você tem amigos. Frauda Hug, Supreme Care, Hiper, consulte tamanhos. Por apenas R$ 72,99 cada. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 11 de agosto ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure a Farmácias Associadas mais perto de você. Farmácias Associadas Teleentrega Farmácias Associadas 3252-1650 3252-1185 3252-1216 e 3252-1941 e 3252-1941 Agromiller Distribuidor Autorizado Bayer Singenta Monsanto AgroSeries Calcário DB Os Quarna e Branco Além de uma grande variedade de fertilizantes defensivos sementes motogeradores cortadores de grama pneus para trator arames correias equipamentos para irrigação insumos para fumicultura e fruticultura e ferragens em geral com a representação dos implementos e plantadeiras da marca KF de grande qualidade e tecnologia avançada para a sua lavoura Venha nos visitar Avenida 20 de setembro 206 e curta nossa página no Facebook Agromiller e Serialista Miller Empresas Tradicionais Unidas ao Amigo Agricultor Buscando o Desenvolvimento da Nossa Região Telefones 3252-1629 e 3252-2612 Lojas Lebes Informa a Hora Certa 11 horas e 23 minutos Dia dos Pais Está sem ideia de presente para esse Dia dos Pais? Então você precisa passar na Lebes mais próxima e conferir as dicas de presente que o seu paizão vai adorar Se ele não abre mão de se vestir com estilo ou adora uma reforminha todo o setor dá moda e eletro em 10 vezes sem juros Seja qual for o estilo do seu pai a Lebes tem o presente ideal para ele Lebes mas junto a gente resolve Show dos Esportes 11h24 voltamos com o Show dos Esportes com a Semana dos Pais no Mercado Ruber Farinha de Trigo Flocos de Neve 5kg 15,39 a unidade Arroz Funari Tipo 2 5kg 25,99 a unidade Achocolatado Todd 370g 6,59 a unidade Água sanitária Clorofina Clorofina 5 litros 14,95 a unidade Margarina Delícia 500g 5,95 a unidade Queijo Friola Fatihado 300g 13,95 a unidade Massa Isabela Sêmula 400g 2,75 a unidade Garrafa térmica Chimarrita 1 litro 25,99 a unidade Promoções válidas Até 10 de agosto Ou enquanto durarem os estoques Mercado Ruber Na rua Professora Neuza Paz Amaral Número 219 Telefone 3252 7907 WhatsApp 999 20 65 25 Hoje aqui com Everton E o Richelle Eu vou falar de um Um assunto polêmico Eu queria a opinião de vocês Qual que é o assunto mais polêmico Do Campeonato Municipal de Campo? Arbitragem Arbitragem Como vocês avaliam a arbitragem Que tech fraca Boa Olha Despreparada Na opinião até A gente conversa bastante lá A equipe Com os companheiros de clube Enfim Eu acho que deixa a desejar Acho que tinha que ter mais qualidade Pro valor que se paga Acho que a arbitragem Com todo respeito aos profissionais E as pessoas que vêm fazendo arbitragem no município Viam se aprimorar um pouco mais Deixa a desejar Muitos erros Assim Falta de critério Alguns meio grotesco Falta de critério Enfim E se querem se impor Assim pela força Eu acho que às vezes A imposição é pelo respeito Não adianta O juiz querer falar mais alto Ou algo parecido Para isso existe o cartão Amarelo ou vermelho Se for o caso Mas na qualidade final No resultado final Acho que deixa a desejar Eu vejo isso Percebo O comentário de todo mundo E eu te diria que em todas as categorias É O campeonato Em termos de Nesse quesito Ficou muito abaixo Muito abaixo Nas próprias A gente se juntava Lá na reunião Da associação Todos Era o NAM Ninguém Todos chegavam lá Na segunda-feira Reclamando de arbitragem Em todas as categorias E não era para puxar Para A Para B Para C Eles erram Para os dois lados Não é para beneficiar ninguém Eles erram Por errar mesmo Então eu acredito Que foi muito complicado A arbitragem Ficou muito fraco Ficou muito abaixo Do mínimo possível Ninguém assim Chegou Dizendo que foi boa Arbitragem Todo mundo reclamava E a categoria sênior É uma categoria calma Assim para a arbitragem Não é Tipo Que vai dar um chutão Não Não A categoria é mais tranquila Apesar de a gente ter Certas equipes no campeonato Que a gente sabe Que tem certos jogadores Que sempre complicam um pouquinho Tu mudou Sempre complicam Mas tu já sabe quem são Então Os juízes até às vezes Deixam Aquele jogo correr um pouquinho mais Com eles Deixam de dar o cartão Que era para dar Já sabendo Qual é o problema Mas Em termos de arbitragem Assim com o sênior O pessoal é tudo conhecido E que nem o Hérgio dizia A gente sai para ir para o jogo ali Para depois Aquele churrasquinho Não sai Sai para ganhar o jogo Mas não com o pensamento De lá para encrencar Para isso ou para aquilo Quem vocês avaliam hoje Como o melhor Eu gosto bastante Do jeito do Rômulo de apitar Não sei Se vocês tem um O Rômulo é um bom árbitro É que fica complicado Antes de uma final O cara falar de arbitragem É complicado É um bom árbitro O Rômulo tem Tem outros bons árbitros ali Mas o Rômulo é um deles O Rômulo está entre os principais ali É Eu diria que também É que eu ouvi bastante elogios Ao Rômulo Não sei dos outros Mas ao Rômulo eu ouvi Bastantes elogios E para vocês Como é que foi Essa questão do gramado Assim dos campos Teve uns campos muito Ruins assim A condição Por causa do tempo Por causa do tempo Nós mesmos Chegamos aquele dia Para jogar lá no Santa Rosa Que era muito gelo Como foi saindo sol Aquele gelo começou a derreter Ficou água Tu caminhava no campo Estava encharcado E aí fica complicado Aquilo ali lá No primeiro jogo Já fica ruim Tu imagina lá no último jogo O nosso campo do Cruzeiro mesmo Que é um campo Que a gente preza Pela qualidade do campo O campo é bem cuidado Sempre O pessoal cuida muito o campo Chega no quarto jogo É impossível o campo Tá bom Nós vamos levar Para a gente ter uma ideia Nós vamos levar Meses e meses Para recuperar esse campo Tratando ele Cuidando ele Todo mundo fala na cidade Pela qualidade do campo do Cruzeiro E nós vamos levar Praticamente um ano Cuidando dele Para recuperar o estral Que fez nesses jogos Ficou bem difícil É o clima não ajudou Infelizmente Uma temporada De muita chuva Acho que não dá Para Apesar do próprio Cruzeiro Cangossoense O América O Itararé Tem uns campos bons Enfim Mas é O clima não ajudou Muito a chuva Acho que não dá Para dizer Que algum Escapasse De ter barro Essa questão De estar sempre chovendo E aí Às vezes até No dia No domingo A condição era boa Chovia até quinta-feira Aí sexta e sábado Já não dava Mas mesmo assim O campo está encharcado Não tem como Melhorar aquele tempo E a visibilidade Da categoria Vocês acham que Hoje A categoria Está assim Evoluiu mais Tem mais gente Querendo participar É vista mais Com bons olhos Do que antigamente Como é que vocês veem? Com certeza Com certeza O pessoal gosta muito Do sênior O sênior Até às vezes Em certos jogos É o de maior qualidade Do dia É o jogo do sênior O pessoal vai muito Para olhar o jogo do sênior Esse mesmo Esse jogo Cruzeiro E a América Pela semifinal Foi um jogo Que chamou muita atenção Estava todo mundo Esperando esse jogo Queria ver esse jogo Então O pessoal gosta muito do sênior Já melhorou muito Em termos de É O sênior A gente Passa na rua Às vezes O pessoal comenta Que tem muita gente Que sai de casa Para ver o jogo Do sênior Faz um chimarrãozinho Vai para a beira do campo Não atraiu mais público Esse ano Em função do frio Do frio E ser longo Também Exatamente E Eu Trabalhava ali Durante o campeonato Na súmula Do Aliança Então eu acompanhei Muitos jogos Da categoria sênior Que antes não iam Porque eu achava muito cedo Nem sabia que existia Mas assim Eu acompanhei Muitos bons jogos E eu acho que Se não fosse essa questão De estar muito frio Ou de ser tão longo Eu acho que teria ainda mais público Que nem tu disseste É que se é no verão O pessoal vai O pessoal sai de casa Vai para o jogo É mais fácil No inverno agora é complicado Tem muita gente Tem muita gente Que já vai de manhã E já faz seus rasquinhos Também Eu vi muito isso No passado O pessoal passa o dia O pessoal vai Passa o dia Leva os rasqueiros O que vocês acham Vai para os pênaltis A categoria É pênalti Se der empate Os dois jogos O que vocês acham Desse regulamento Vocês são a favor Contra Tem reclamações Na categoria titular Da questão da prorrogação Não sei se Nas demais Eu acho que Deveria ter saldo de gols Porque aí Tu vai lá Por exemplo Vamos lá Vamos dar Tu vai no primeiro jogo Ganha de 5 a 0 Aconteceu no reserva Que o Itararé fez 4 Aconteceu Aí no segundo jogo Tu vai e perde 1 a 0 Vai para os pênaltis Então não adiantou nada Tu acha que tu tem que primar Sempre pelo Quem está disposto A fazer gol O futebol é o gol Então eu acho Que tinha que dar prioridade Para quem faz mais gols Acho que o saldo de gols Seria Se empatou no saldo de gols Aí sim Aí vai para os pênaltis Mas tinha que dar Pelo saldo de gols É Eu Não sei Eu até acho que está De bom tamanho assim Que às vezes Num determinado jogo Tu não consegue reunir O time todo Talvez em função disso Um se machuca O outro não vem E aí aquele time Claro Problema teu O adversário fica feliz Mas aí quando vê Na outra lá Tu mostra toda a tua qualidade Tu consegue reverter o resultado De repente Eu deixaria do jeito que está Enquanto a prorrogação No cedo Eu acho que é inviável Que aí vai ter Vai ter que deixar uma ambulância Com coisa de oxigênio Lá na beirada Lá para atender os velhinhos Eu mudaria do principal Eu acho que não tem necessidade De ter prorrogação Boa em uns pênaltis Também É porque tem a questão do empate Se empatar A melhor campanha vence Pode vencer assim Com 0, 0, 0 Não Para mim não dá Vamos para os pênaltis Nem que o torcedor E o torcedor gosta do pênalti O torcedor passa de mal Mas Eu queria uma avaliação De vocês Por que que vocês chegaram Na final O que que pesou mais Foi questão técnica Foi motivacional Foi elenco Foi O que que pesou Para vocês hoje fazer a final Lá no 13 de outubro Eu poderia te dizer O elenco A motivação E a mobilização Eu Às vezes fico pensando Olhando em casa No grupo de whatsapp Do clube Da nossa categoria E eu Tiro o chapéu Para algumas pessoas Por exemplo O Bulboca Paulo César O vulgo Boca O Boca Às vezes até terça Já começa A incentivar E a buscar Esse pessoal Que vem de fora E os demais Já para começar a lista Para ver quem vem Então essa mobilização Ela Ela diz muito Porque aí chega domingo O pessoal está motivado Está querendo jogar Está mobilizado E o elenco Nosso elenco É bom Tem alguns atletas Ali que No passado Até foram profissionais Então isso Dá uma grande diferença Só pegando aqui Tu falou Eu acho que Eu acho bonito isso Porque eu acho que Às vezes a categoria Sênior dos clubes É mais mobilizada Do que a reserva Veterano Será que eu vou ali Vou ficar no banco Não sei o que E não E a categoria sênior Dá um show Nos outros Às vezes No Cruzeiro Deus Eu comecei a montar O ano passado E esse ano Como a gente falou Eu sempre A prioridade É a parceria Então a gente tenta Montar o elenco Mas baseado na parceria Então se nós chegamos Até aqui Foi porque Somos parceiros todos Os guris São tudo amigos A gente Tanto no vestiário Como fora do vestiário É durante a semana Todo mundo junto Então a grande parte De ter chegado Até aqui Afinal Com certeza É por ser uma parceria Eu vou dar um tempo Para vocês pensarem Nos palpites Tá Já vou perguntar Vamos ver Se vão ser murista O que eles vão fazer A AgroMiller Além de possuir Uma grande variedade De fertilizantes Defensivos Sementes Motogeradores Cortadores de grama Pneus para tratores Arames Correias Equipamentos para irrigação Insumos para fumicultura E ferragens em geral Tem a representação Dos implementos E plantadeiras Da marca KF De grande qualidade E tecnologia avançada Para sua lavoura A AgroMiller É distribuidora Autorizada Bayer Singenta Monsanto AgroSeres Calcário DB Uskvania E Branco Venha fazer uma visita E sentir a diferença Nos preços E no atendimento Na avenida 20 de setembro Número 206 E visite a página No Facebook AgroMiller E SerialistaMiller Empresas tradicionais No ramo da agricultura Buscando melhorar E contribuir Para o desenvolvimento Da nossa região Para vocês não ficar Semorista Eu nem vou perguntar Palpite Eu vou perguntar Quem vai ser O campeão Fácil Simples Da categoria sênior Eu não vou perguntar Acho que deve Perguntar Então vai Quem que vai ser O campeão Da categoria sênior Cruzeiro Ou 3 de outubro Eu estou contando Muito com o Everton Porque eu já sei Que o Everton Vem aos 3 campeonatos Sendo vice-campeão Então eu continuo Contando com ele Eu quero que ele siga No mesmo bala Ele não muda Estou com essa marca Meia chata Queria ver se esse ano Nós conseguia reverter isso Se eu consigo ser campeão Vamos brigar Para isso Estamos mobilizados Nos reservas Temos Cruzeiro E Tararé Cruzeiro É, eu acho que Cruzeiro Nos veteranos América e Tararé América Belíssimo jogo Acho que América E nos titulares América e Tararé Eu vou falar por mim assim Eu acho que é outro jogo brabíssimo Mas não vou ficar em cima do muro Eu já tive oportunidade Em épocas passadas Joguei time titular Do Itararé E até mesmo do América Eu me criei ali dentro do América Aprendi a chutar bola Dentro do campo do América Então eu vou deixar o coração Falar um pouco mais alto Eu acho que América Eu vou de América também América Muito bem Vocês estão com os palpites parecidos aí Estão sincronizados Eu vou agradecer a presença de vocês Fico muito feliz Que vocês tenham vindo Resenhar comigo Para a gente falar da categoria sênior Mas antes eu quero que vocês falem Então da expectativa para a final Também chamar o pessoal para acompanhar A final da categoria sênior E mais uma vez agradecer a presença de vocês Bom, obrigado Obrigado pelo convite Desejar para o Évito Uma boa sorte lá no dia da final Convidar todos que Pela previsão do tempo A gente já vem Que nem eu te falei antes Vem todo mundo olhando a previsão do tempo A gente já sabe que vai ser um tempo bom Então convidar todos para ir já desde de manhã É às nove e meia o jogo É um pouquinho mais tarde Dá para ir lá acompanhar o jogo do sênior Vai ser um grande jogo Convidar todo mundo para ir lá comparecer E prestigiar o sênior Que não vão se arrepender E desejar um dia dos pais Feliz dia dos pais A todos os pais Um especial lá por meio O grande Zé Porto Obrigado pelo convite É De antemão Espero que o dia esteja bonito Que seja um grande jogo Quem ganha com isso é nós Atleta Que fica um jogo bonito A gente é bem visto O público que vai Tenho certeza que se o dia estiver bom Vai ter bastante gente Esperamos todo mundo lá A expectativa da gente Daquele friozinho Apesar da idade A gente fica meio ansioso Pelo jogo É uma final Mais uma Então espero que esteja Todo mundo lá Desejar um ótimo dia Dos pais a todos Que estão nos ouvindo Em geral Enfim Estamos no aguardo Eu vou palpitar Eu acho que quem vence É o público Em assistir Mas eu tenho certeza Que vai ser Um baita jogo Não só na categoria sênior Mas em todas as outras E que assim que o tempo permitir Vai sair essa final E aí depois quem vencer Pode voltar aqui com o troféu Não é mesmo? Muito obrigado Esperta aqui Muito obrigada a vocês Muito obrigada Afonsequinha Que me acompanhou na técnica Nesta sexta-feira Voltamos na segunda Uma boa semana a todos